6h29, de volta com o seu ITN, agradecendo especialmente a audiência do povo de São Sebastião de Lagoa de Roça, que toda noite está coladinho com a gente. E bora falar sobre política agora, porque parece que o feriadão já começou na política, mas a Arimatéia Souza sempre tem novidade. Boa noite, Arit. Pois é, como diz Cazuza, a política também não para. Boa noite, telespectador. Ari, para a gente começar, tem mais um paraibano que vai assumir uma liderança na Câmara Federal? Pois é, desde o começo da atual legislatura, muitos políticos paraibanos assumiram cargos estratégicos na República. A gente pode citar o deputado Hugo Mota, que é líder da bancada dos republicanos. E ontem foi definido que Romero Rodrigues vai ser o líder da bancada do Podemos na Câmara Federal, quando da retomada das atividades no ano que vem, ou seja, 1º de fevereiro. Essa indicação de Romero nos sugere mais pedras desse mosaico eleitoral que se desenha no ano que vem para Campina Grande. É bom lembrar que Romero tem um convite para se filiar ao partido republicanos e, por essa legenda, disputar novamente a prefeitura de Campina. E aí fica a dúvida também se Romero, nesse ano de visibilidade como líder partidário, vai se permitir largar essa liderança para mergulhar no processo eleitoral majoritário em Campina Grande. São respostas que deverão ser dadas já no começo do ano que vem, até porque há uma cobrança muito intensiva, crescentemente intensiva, da culpa dos republicanos para que Romero Rodrigues se decida se sai ou não do seu grupo político, se é ou não candidato a prefeito, porque os republicanos, em não tendo a alternativa Romero Rodrigues, vai buscar outro nome para concorrer na sucessão de Campina Grande, até porque a eleição de Campina de João Pessoa, principalmente, é um fato, é uma variável muito importante para os projetos bem mais consistentes dos partidos, que é 2026. É como se fosse uma etapa indispensável, largar, querer vencer em 2026 é primeiro passo, largar bem em 2024. E só para fechar o assunto, o Podemos tinha uma bancada de 15 deputados na Câmara Federal. Todo mundo aguardando essa resposta, né? Agora, tem sinais de que a CPI do Hospital Padre Zé vai vingar na Assembleia Legislativa? Esse pedido de CPI vem rolando há várias semanas na Assembleia. A iniciativa do pedido é do deputado Valber Virgulino. Ele chegou no limite e ficava faltando sempre uma assinatura para a CPI ser protocolada na Casa de Deputados de Pessoa, na Assembleia Legislativa. O que é que acontece? Houve uma cisão na base governista na cidade de Cajazeiras. O governador João Azevedo resolveu bancar, resolveu respaldar a candidatura a prefeito do seu atual líder na Assembleia Legislativa, que é o deputado Chico Mendes, filiado ao PSB. E isso causou problemas com dois aliados de João, também com base eleitoral na Cajazeiras. Casos de Júnior Araújo e da deputada doutora Paula, a esposa do prefeito de Cajazeiras, José Aldemir. E a assinatura que faltava foi dada justamente pela deputada Paula do Progressistas, o que viabilizou o protocolo da CPI do Hospital Padre Zé. Esse é o foco dessa comissão parlamentar de inquérito. Ou seja, reforço novamente, uma cisão na base governista lá em Cajazeiras ecoou no plenário da Assembleia Legislativa. É bom lembrar que essa CPI só vai ser instalada no começo do próximo ano legislativo, ou seja, começo de fevereiro. E até lá, eventualmente, algum deputado pode subtrair, retirar a subscrição que foi dada para essa CPI. E para fechar sobre a Assembleia, o deputado Gilbertinho vai pedir licença para abrir espaço para Ailton Pires, é mais um suplente que chega na Assembleia Legislativa. Vou fechar agora falando sobre o que vocês têm aí na mesa, telefone celular. É que agora há pouco saiu um levantamento da Associação Brasileira da Indústria Eletrônica, informando que 21%, certamente não são os casos desses dois aparelhos, mas a associação informou que 21% dos aparelhos são clandestinos, são comprados de forma ilegal no país. 21% de todos os celulares que são vendidos anualmente no país. A gente está falando de uma venda estimada esse ano em 5 milhões e 300 mil aparelhos de telefone celular. Uma acertagem importante, né? Obrigada, Ari. Obrigada, Ari, pelas informações. Boa noite. Boa noite para você.